Música Bom, tem sim, eu não sei como que a gente vai fazer isso aqui, mas Sei lá, a tela é pequena Bom, salve galera, tranquilão É, eu já ouvi tipo Algumas indicações de vocês Pra jogar Undertale há muito, muito, muito Muito tempo atrás Então, bom, eu decidi vir jogar Undertale pela primeira vez Me falaram que é um jogo de escolhas Tá ligado? Como se fosse um RPG Eu não sei muito bem, não sei se é terror Se é escolha, mas me falaram que é de escolhas E tem vários caminhos, tá ligado? Então, bom, eu decidi vir jogar pela primeira vez Pra mais ou menos, se vocês gostarem, eu posso continuar a série Então, deixa um gostezão Porque, se não me engano, tem vários caminhos pra você escolher E deixando bem claro, tá? Eu não vou escolher opções que vocês comentarem Por que que ele fez isso? Eu vou escolher o que eu achar que tem você pra escolher Porque eu quero fazer o meu caminho, eu quero ver qual caminho Eu termino Undertale, porque, se não me engano, tem vários caminhos possíveis Não quero tentar o melhor nem o pior Eu quero tentar o caminho que eu mesmo escolheria Pra saber, bom, se eu seria um desgraçado ou não, né? Bom, o complicado é que o jogo ainda é mal pequenininho, mano Não sei como que o TCI vai fazer isso aqui Porque o jogo não é free screen, tá ligado? Press to... Or enter Enter Tem como colocar free screen, será? Vamos lá, basicamente eu tava jogando Eu passei por um monte de fase e... Caramba, deixa eu abaixar o volume disso aqui, mano Eu fui enganado por uma flor Depois disso eu conheci uma mulher que me ajudou a derrotar essa flor E aí ela falou pra mim que eu não devo matar os bichos Apenas conversar com eles Aí eu comecei a tentar conversar com o bicho Inclusive tentei conversar com... Com o fantasma E, bom, eu parei nessa parte que a gente tinha um queijo E na frente tem um fantasma, tá ligado? Aí eu tentei conversar com esse fantasma aqui Só que ele me pareceu muito amigável, tá ligado? Basicamente Então, bom, foi isso que aconteceu até então Literalmente Eu andei por aí matando um monte de bicho também Testando puzzle, um monte de coisa E eu não sei por que o meu jogo ele crashou E eu perdi toda a gravação do que eu fiz Mover forçado, claro Mano, da última vez que eu tentei falar com ele Não deu muito certo Eu tenho algum item? Tem como falar Ó, eu vou tentar Mano, eu vou tentar usar isso aqui Check Ataque Ah, tá Ele não parece ter nenhum senso de humor Legal Oh, I'm real funny Tá, ele falou que não tem nenhum senso de humor Ele falou que é muito engraçado Meu Deus, velho O bicho tá me atacando igual louco, mano Beleza Spending to sleep Tá, ele quer dormir Beleza, então Eu vou tentar animar ele Vamos ver Eu tô tentando Really not feeling up to it right now Sorry Ah, tá, legal Então, bacana Ah, mano Eu vou ter que atacar você, velho Eu tentei toda vez fazer pelo caminho gente boa Que é conversar Ah, eu tô bem, obrigado Eu tentei toda vez fazer pelo caminho gente boa Que é essa merda aqui Que foi a mulher lá que me falou Que era conversar Parece que conversa não funciona em nada Tem que matar essa merda desse fantasma Matar não, né Porque, bom, é um fantasma O fantasma morre Tá ligado? A gente sabe disso Ah, agora ele tá ficando mais lerdo É, ele tá ficando mais tranquilo É bem fácil de dar dano no fantasma, mano Ah, ele tá mais lerdo agora, pelo menos Agora tá mais safe Eu consigo desviar A última agora ele vai Pronto Ah, você sabe que você não pode matar fantasmas, certo? Eu tava só abaixando meu HP Porque eu não queria parecer rude Desculpa Eu fiz isso mais estranho É, bom Vamos ver que pra cima primeiro que tem Que eu gosto de pular pra cima Comida feita pra aranha de aranhas Beleza, de nada, pelo menos eu te escutei E você? I heard you using F4 Que é make you have a full screen Cara, ele fala pra mim, véi F4 for frogs I have only seen a maximum of three frogs in this room Even if their name isn't yellow Tá, tipo Esper Ela Ah, essa é a mulher que me ajudou That it has been a while Sice a heavy gunner Obrigado Eu não entendi muito bem do que você quis dizer Mas tranquilo Eu não fui por baixo Porque falou que aqui embaixo tinha um bagulho de aranha Então eu decidi não ir por baixo, tá ligado? O jogo fala pra sempre E pelos cantos Verdade Deve ter que cair aqui, então Ah Ah, tá, entendi É nessa aqui do lado, então Cadê? Aqui, ó Deve ser aqui Ah, é É aqui mesmo Pronto É aqui mesmo Massa Caraca Estou indo bem até nos puzzles O que é isso aqui? It's a switch, press it Não, ainda não Calma aí, eu tenho que ver Primeiro o que isso aqui faz It's a simple mark of rotation Tá bom Ué Hã? O que você quer dizer? Calma aí Não, eu não vou apertar justo esse botão não Vou apertar outro botão Porque eu quero ver o que os botões fazem Esse botão parece muito óbvio pra se apertar Tá, nada aconteceu Tá, nada aconteceu E o primeiro botão também Provavelmente nada vai acontecer, né? Beleza Nada acontece Nenhum botão Só apertei os botões de otário mesmo Beleza Vamos lá Vamos descer Hã Ué, aqui tem mais botão Ah, aqui já tem puzzle já Beleza Cara, esse jogo é lotado de puzzle Foda Esse jogo é lotado de puzzle, mano O jogo tem muito puzzle, mano Então calma Eu tenho que apertar primeiro esse aqui, então Hã? Ué Azul, laranja e... Ué Ah, tem um aqui atrás Caraca, o jogo me entregou, mano Obrigado, jogo Eu sou burro, parece Tá, eu tenho que olhar muito bem agora Se tem algum em algum lugar Mano Aqui não tem segredo, mano Putz Tá Tá, beleza Tá, é só acertar qual é o botão Laranja é o último aqui Talvez laranja seja o correto lá, né Também tem essa Laranja é o último em todas as salas É, putz Laranja é o último em todas as salas Olhou errado aqui também Tá, aperta Laranja, beleza Laranja, né Minha cor favorita, laranja Mano, deve ter alguma coisa aqui atrás Falei Tá, beleza Ouvi o clique já Nossa, foi de primeira Esse foi rápido, hein Beleza Ó, o bagulho falou pra mim Não pisar nas gramas Então eu posso vir pelo canto aqui Sem pisar, ó E subir Ó Como você chegou aqui, minha criança? Você tá machucado? Ali, ali E se eu bairi te recuperar? I just left you alone Tá E se foi a responsável Tentar surpreender você Ela é gentil, boa essa mulher Mas você pode não ter hide it Vem Pequeno Mano, eu não quero ir com você, véi Desculpa Putz, eu tô com medo de ir com ela Ah, mano Pior que eu... Ah, ela me ajudou Vai, eu vou com ela, mano Ela me ajudou, ela me ajudou Ela me ajudou Eu vou com ela Eu vou com ela Eu vou salvar aqui antes, mano Porque eu tô com problema Tá Eu tô com problema dela me matar, mano Eu vou salvar, eu vou salvar É que tipo assim Não é que eu não... Eu tô jogando 26 minutos do jogo já, caramba Ah, é a casa dela Surpresa Ah, ela fez uma torta pra mim, pô I want to have a nice time living Ah, valeu, mano Ah, ela parece que a gente é boa, essa mulher, pelo menos Eu tenho outras coisas pra você De boa Deixa eu vir pra cá Só pra eu saber mesmo se você é gente boa mesmo Calendário, tá Tem um outro calendário Eu quero só ver se você é gente boa mesmo Porque, bom É sua casa e tal Mas eu vou dar uma olhada na sua casa Tá bom? Mano, eu tô com medo, véi O livro ali falou que tipo Que eles já perderam o bagulho pra humanos, mano Ela não deve confiar em humanos Mano, isso aqui tem muito uma história do... Do... Do lobo, tá ligado? O lobo mal, mano Mano, isso aqui tem muita história do... Do chapeuzinho vermelho e do lobo, mano Eu sinto que eu sou a chapeuzinho vermelho Não sei porquê Cara, e aí eles retornaram Cara, como que ela confia no humano Sendo que tipo... No livro ali tá dizendo que eles foram... Atacados por humanos, mano Como que ela vai confiar em mim, tá ligado? Sendo que eu sou um humano Ela veio pra esquerda, né Então eu vou descer Calma aí, vou ver se tem alguma coisa aqui embaixo Putz, mano Ela não é boa, véi Hey Do not go down here Mano, ela não é boa, mano Putz, se eu tentar ir de novo Ela vai me parar de novo? Deixa eu ver Hey Tá, não venha... Ai, mano Ela vai me prender, mano Mano, ela é uma prisão, véi Calma, eu vou... Ah, porque eu quero confiar nela, mano Porque ela me salvou, tá ligado? Da rosa Calma aí This is it Ah, um quarto pra mim Foi mal, mano Eu não confio em você, véi Calma aí Calma aí Putz, verdade, calma aí Eu posso ver o que tem lá embaixo agora Porque ela saiu, né Eu posso ver o que tem lá embaixo agora Calma aí, eu posso ver o que tem lá embaixo Real, eu posso ver o que tem lá embaixo Calma aí Ela não vai me parar agora Porque ela foi bem... Cacetada, mano Eu não vou entrar no quarto Primeiro Pra ser muito sincero Não vou entrar no quarto Que é um espelho Ah, tá, meu Deus, é cravo Juro que eu tinha lido outra coisa Tá Por que o esqueleto queria um amigo? Porque ela estava sentindo bom nele A resta de páginas é filha de brincadeira de um calíbero Tá Tá Tipo, um grupo de... Transflora e Plants Cara, é... Mano, eu tô com medo de confiar nela Depois que eu confiei numa planta E quase morri, véi Cara, eu tô com muito medo De confiar nela e morrer de novo, véi Eu tô com muito medo De confiar nela e morrer de novo Eu tô com muito medo, mano Muito, 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 muito medo Eu não quero entrar justo na porta dela de primeira, tá ligado? Eu quero entrar em qualquer outra porta Umas coisas, suma Eu descobri que é muito difícil gravar Undertale Porque o jogo cracha muito Dois Eu coloquei a casa da mulher inteira Aí ela saiu, tá ligado? Falou que tinha esquecido alguma coisa no fogo E aí ela desceu essa escada aqui Só que é um porém Enquanto eu tava, tipo, tentando gravar E tava, tipo, pensando na vida Eu lembrei que eu vi alguns livros dela Que falavam sobre criação de plantas Então, não sei aquela planta que me atacou lá atrás Fala que criou e foi uma culpa me atacar E depois ela me salvou pra fingir que ela era minha heroína Bom, aí eu desci até aqui, tá ligado? E aí eu vi que ela tava aqui Aí eu pedi pra ela me explicar Como que faz pra sair das ruínas Agora seja uma boa criança Mano, eu não vou ser uma boa criança Eu vou te seguir, velho Eu tô pensando que ela quer me matar, mano Pra ser muito sincero Cara, pior que eu tô com um pouco de medo, mano Eu acho que ela quer, eu acho que ela quer me destruir Só que eu vou seguir ela pra ver Não tente me parar Esse é seu coisa final Eu vou seguir ela Porque eu quero ver que merda vai acontecer Ih, ah, por que que vai acontecer? Você quer sair? Ok Você é assim como os outros Prove yourself Prove to me You are strong enough to survive Ih, ela vai me patragar contra eu? Oh, eu vou ter que provar pra ela que eu sou forte? Nooo Ah, mano Pior que eu não quero, velho Ela me ajudou, mano Fim que eu vou fazer uma conversa de top Tá, beleza, então Nossa Caraca Agora eu criou tipo um boss battle, mano Ah, foi mal, Toriel Então eu vou ter que te atacar Nossa, é um boss battle, mano Meu Deus É literalmente um boss battle, velho É literalmente um boss battle contra ela Caraca É impossível de ganhar dela, mano Ela é muito forte, velho É muito impossível de ganhar dela Vou tentar fazer de tudo pra tentar ganhar dela, mano Mas é muito difícil Calma É muito difícil de ganhar dela, mano Mano, ela é muito forte, velho Se eu chegar em zero de vida eu vou perder, pô E ela é muito forte Será que tem como correr, tá ligado? Caraca, é muito difícil de ganhar dela Sério, é muito difícil de ganhar dela, mano Tá Escapei That's right Go up, sir Não, mano Eu quero tentar de novo Nossa Caraca, ela voltou com a vida full Será? Hum, ela voltou com a vida full, mano E se ela derrotar? O que será que acontece? Será que eu morro e acabou? Meu Deus, ela é muito forte, mano Cara, ela é muito forte, velho É impossível de ganhar dela, velho Ela é muito forte, mano Eu tinha que estar muito bem treinado pra ganhar dela, mano Cara, é muito difícil de ganhar dela, velho Eu tô tomando tudo Tudo na cabeça Calma E, bom, eu tô dando muito pouco dano Até porque a gente fala Ela tem muita vida, né Mano, ela é muito forte, velho E se ela me matar? O que será que eu volto do último ponto? Eu quero descobrir isso, tá ligado? Por isso que eu tô, tipo, dando isso Ué, ela tá evitando me atacar Poxa, ela tá evitando me atacar no final de tudo? Ah, ela tá tomando mais dano Mano, ela tá evitando me atacar, velho Não, calma aí Tá errado isso Mano, ela tá evitando me atacar, velho Ela tá simplesmente... Ela tá deixando eu passar Ela tá evitando me atacar Tem alguma coisa errada aqui, velho Mano, ela tá... Olha lá, eu não tenho que fazer nada Ela tá literalmente evitando me atacar Ela tá evitando me atacar, pô Ela tá evitando me atacar Eu não preciso fazer nada Eu tô com dor de vida Ela tá evitando me atacar total Tipo, não é como se eu estivesse desviando Ela tá evitando me atacar Ué, caramba Poxa, posso atacar a vontade Ela tá tomando mais dano agora Ela tá evitando me atacar Cara, qual o sentido faz isso? Ué Ela tá deixando eu ir embora, então E ela foi aqui na hora de deixar eu ir embora Ela tá evitando... Mano, olha isso aqui Eu não tô fazendo nada Ela tá evitando me atacar literalmente Caraca, é muito bizarro, mano Oh, eu dei 304 de dano nela Você é mais forte do que eu pensava Me escute, pequeno Você ir atrás dessa porta Continue andando o máximo que você puder Eventualmente você vai chegar na saída Mano, tem algo? Esgur Do not let Esgur Take your soul Mano, eu tô meio pá de ir embora agora Pra ser muito sincero Ela morreu? Ela morreu? Matei ela? Meu Deus Ah, agora não resta mais nada Eu tenho que seguir É, até dane-se Caraca, o que eu fiz, mano Tá, o banco tinha me ensinado Que não era pra ir pelo meio Era pra ir pelos cantos Caraca, o que eu fiz Não era pra me ter... Mano, eu não queria ter matado ela Ah, não De novo Cara, eu tenho muito que matar essa planta, velho Eu quero muito matar essa planta Eu quero muito, muito, muito matar essa planta, mano Caraca, que planta desgraçada, velho Vem cá, vem Ah, cara, eu queria muito matar essa planta, mano Caraca, ela falou da própria... Mano, ela falou Então a mulher era realmente boa Tava com medo dela Pensando que ela era desgraçada Ué Undertale Ué Ué Putz, mano Cheguei no final do jogo Vai por cima Pronto Oxi, que merda foi aquela Tá, a mulher disse pra eu não parar Meu Deus, tem uma coisa aqui atrás Ela disse pra eu não parar, mano Então eu só não posso parar Tem algo atrás de mim, mano Tem algo atrás de mim Que eu vi um bagulho ali quebrando Passa, porno Hã? Apareceu o Sans? Pô, mano Você não sabe como Falar com o novo parceiro Vire Check my hand Tá Tá Ué Ah, legal É a caveira Ah Sério? Ah Ele é gente boa Então é o Sans Você é humano, certo? Isso é hilário Eu sou o Sans Sans do Esqueleto Eu sou Atualmente Eu sou Eu tenho que ficar Vendo humano Tipo, assistindo Eu vou observando Meu irmão Meu irmão Papyrus Ele é um Caraca, ele é um Eu tenho uma ideia Vai através desse portão Tá, então o irmão dele Rápido Atrás daquela loja Atrás daquela lâmpada Vai De boa, irmão Caraca Então o João começou agora Nossa, então Tipo, tudo aquilo Era pra me levar nesse caminho Literalmente Eu tenho que ser humano Eu quero estar pronto Eu vou ser Eu tenho que ser Eu vou capturar um humano E aí eu vou ser O grande Ótimo Papyrus Caraca Respeito e combinação Vou finalmente Entrar pra guarda real Se a pessoa resolve Eu apertava Eu pedi pra essa minha amiga Caraca Tá Eu tenho que dizer A Esqueleto Meu Deus Ele faz um monte de piada Mano Caraca Então a gente boa Você tá rindo Parece que Tá Beleza Mano Ele faz piada A todo momento Eu vou Coisando os puzzles Depois eu ligar Tá, beleza Ele tentou fazer uma piada Também Tá Massa Ah, tá Beleza Ok Agora você pode sair Valeu Obrigado Massa Me ajudou pra caramba Salvou minha vida Tá Dá um check point Caraca É foda Só que eu fiquei meio triste Que eu matei a velhinha lá Você tem que continuar Ele pode voltar E se ele fizer isso Você vai ter que sentar Escutar mais piadas engraçadas Talvez Atualmente Desculpa Quer fazer pra mim Falar um favor Ele nunca brumando antes Ah, beleza Tá, eu vou salvar Beleza Salvei Bom que eu recupero a minha vida Aqui também tem uma Uma caixa de surpresa E sim, vou usar Ah Nossa Agora eu tenho mais coisas Do meu inventário Eu acho que eu deixei A vida por aqui, mano Eita Cacetada Ah, mano Isso aqui tem que matar Certeza Ó, eu tô level 5 agora É, isso aqui tem que matar Nossa, eu fiquei meio bad Porque eu matei a senhorinha Que me ajudou, mano Pô Bom merda, né, mano Eu não queria ter matado ela Caraca E 22 de XP Caraca Bom Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Sinceramente Eu não sei muito o que eu vou fazer agora Eu tô dando tudo Você pode colocar um item Tá A mesma caixa Eu preciso depois Então, tem vários caminhos para a Sigma Mas é um jogo bem complexo, mano Para um jogo de beat Tá ligado Ele é bem complexo E ele é legal se eu tivesse tradução Eu vou tentar procurar a tradução Se quiser Eu vou continuar jogando Porque é muito chato Ficar até me traduzir Olha o irmão dele ali E se eu for por cima? O que será que acontece? Ah, tem como pescar E se eu pescar? Beleza, eu vou pescar Pegou uma foto Me liga, esse é meu nome Você decide não ligar Vou tentar puxar Será que vai ganhar alguma coisa diferente? É, é uma foto E uma coisa de monstro Tem como eu vir praticar? Não Tem como eu vir lá Não, também Provavelmente eu acho que o meu único caminho É encontrar o irmão dele E falar com o irmão dele Acho que vai ver E aí? De boa? Os dois ficam olhando Tipo, ah, um humano Caraca Caralho Os credos são engraçados Será que ele vai vir Querendo lutar comigo, mano? Acho que não Cezo, meu Deus É aquilo, um humano Ha Ele, meu Deus Cezo, é aquilo É um humano Ah, atualmente Eu acho que é uma pedra Ah, ei O que está aí Em frente a você É uma pedra? Oh, meu Deus Aquilo é um humano, sim Oh, meu Deus Sanzo, eu finalmente fiz isso Eu vou Eu vou Eu vou ser muito popular Tá Aham Ô, mano Você não pode passar nessa era Eu O Great Papyrus Vai te parar Eu vou capturar você Você vai ser Mandado para a capital E depois E depois Eu não sei o que vem depois Em qualquer caso Continue Apenas Bom, isso foi legal Isso veio bem Bom, massa Então, realmente O Great Papyrus Não é uma Um, sei lá Um bagulho Tá Famoso Ah, é Tudo que ele faz isso aí É o Papyrus Oxi Tá bom Mano, é que só tem monstro de gelo Nossa, nem sei o que ele falou Where is your Não sei o que Eu não vi o que ele falou Eu só pulei Foi mal Às vezes eu acabo só pular O Great Set O Great Set Set O Great Set Set É de Gold Tá, tranquilo Eu acho que eu vou deixando por aqui o vídeo Eu consegui fazer bastante coisa até Eu nunca tinha jogado esse joguinho Aí, bom É, rapaz Alguma coisa É, rapaz Eu vou fazer certeza que isso não se move É, droga Tá Se ele só vê coisa que está andando Ué Don't move Tá Ah, entendeu Caraca Eu vou tentar fazer pet Não E o pet O que? Eu virei um pet Tá, beleza Calma aí Eu vou deixar Tipo Tá, beleza Alguma coisa Enfim Tá Ah, massa Ganhei ele sem fazer nada Show Massa Muito massa Bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Agora sim eu já fiz tudo o que eu queria fazer É nóis Fui Bom, e essa foi a minha primeira vez jogando Undertale Eu não sei que merda de coisa que eu estou fazendo Mas Bom, eu estou jogando de jeito que eu acho mais convincente E mais engraçado Então é isso aí, né mano Vamos ver Se, sei lá Se eu for terminar isso aqui Ou isso aqui for virar uma série O que vai acontecer comigo, né Mas primeiro eu queria ver se eu consegui achar traduzido Pra ser bem tchum Fui